Nos últimos dias analisando a repercussão do podcast do sexto round, da minha análise pós-luta aqui no canal do sexto round no YouTube, que já chegou a mais de 155 mil visualizações eu notei um padrão bem curioso, muita gente desapontada com a atuação de Israel Alessandra contra Anderson Silva, esperando que o nigeriano radicado na Nova Zelândia fosse fazer muito mais fosse atropelar, fosse tirar onda, fosse nocautear com certa facilidade o veterano brasileiro e o review negativo não veio apenas dos fãs de MMA, alguns dos principais concorrentes de Adesanya na categoria até 84kg também não ficaram muito bem impressionados o brasileiro Paulo Borrachinha, por exemplo, disse o seguinte, abre aspas esse palhaço magrelo não sobreviveria comigo dois rounds, ele não me convence definitivamente já Chris Wiseman, ex-campeão, foi curto e grosso, abre aspas Adesanya é um pouco superestimado já Kelvin Gaston que disputaria o cinturão dos médios na Austrália até a lesão do campeão Robert Wittaker adicionou abre aspas a performance que ele mostrou no sábado não é digna de uma luta por cinturão foi muito teatral, muito entretenimento, mas ele não conseguiu despachar um Anderson Silva de 43 anos eu teria feito um trabalho diferente já Anderson Silva analisou a situação por um prisma diferente, abre aspas há muito tempo não me sentia tão desafiado assim espero que ele lute e consiga ganhar o cinturão claro, o Anderson Silva não vai depreciar o cara que acabou de o vencer ele estaria se depreciando por tabela mas eu concordo um pouco mais com a linha do Anderson Silva e não com a linha de futuros adversários diretos do Adesanya eu reforço então o que eu já disse no podcast da semana e no meu vídeo pós-luta a Adesanya não atropelou o Anderson Silva por dois motivos um, Anderson Silva é muito bom apesar da idade, ele ainda é um kickboxer de elite e no UFC não acho que tenha alguém para atropelar ele em pé ele atuando no nível que atuou contra o Adesanya fechadinho, fazendo o necessário para tentar compensar a defasagem na velocidade, no timing e na agilidade não acho que tenha ninguém que vá atropelá-lo dessa forma lembrando que a Adesanya é o striker mais condecorado da categoria já foi campeão de GP do Glory, maior evento de trocação do mundo e pós-luta disse que se o Anderson Silva tivesse focado na trocação ele com certeza teria nível para ser um campeão mundial de kickboxer se você analisar o cartel do Anderson Silva no MMA em 44 lutas profissionais nenhum adversário até o Adesanya se propôs a trocar integralmente do começo ao fim, sem entrar em queda, sem curtar a distância sem tentar grudar nele e o venceu sem nenhuma sombra de dúvida talvez o único cara que o venceu numa luta em pé tenha sido o Michael Bisping e o Bisping levou a knockdown e muita gente achou que o Anderson venceu e o Anderson, na minha opinião, subestimou pelo menos nos dois primeiros rounds o Bisping claramente o Adman não dominou o Anderson Silva em pé, ele achou um knockout então eu vejo mais pelo prisma de que a Adesanya foi o único homem que trocou integralmente com o Anderson Silva venceu sem sombra de dúvidas e se provou tecnicamente superior claro, a idade do Anderson Silva, os quase 44 anos contribuíram para esse resultado se fosse um Anderson de 30 anos com o Adesanya hoje em dia de 29 o Anderson teria vencido? não sei, não tenho poderes mediúnicos, não posso voltar ao passado acho que seria uma luta mais dura sim mas o Anderson Silva mais jovem, mais ágil também se abriria a mais riscos para um striker que no papel é superior então se você tem um Anderson mais jovem, mais faminto, mais agressivo você também poderia ter um Anderson nocauteado mais rápido eu concordo com a opinião do meu amigo André Azevedo deixada no podcast do sexto round de que o Adesanya segurou a onda ele deu uma brecada, puxou o freio de mão não porque ele é bonzinho, porque ele poderia fazer e não quis nada disso, é porque o Anderson Silva é um contra-golpeador extremamente hábil ele se abre de propósito para você atacá-lo e aí o seu sistema defensivo baixar e ele te acertar na sequência um, e o número dois, ele é o Anderson Silva não é normal, não é a mesma coisa lutar contra o Anderson Silva e contra o Derek Bronson o Derek Bronson foi jantado pelo Israel Adesanya o Israel Adesanya foi para cima do Bronson que nem um animal porque desconsiderava o poder de fogo de retorno do Derek Bronson e respeitou o poder de fogo do Anderson Silva que ainda é a entidade, você está lutando contra seu ídolo, contra seu herói não é a mesma coisa lutar contra o Zé das Coves e lutar contra esse cara a perna treme quando a música toca ele é malandro, ele xinga, ele te provoca então tem muitos aspectos de que uma luta contra o Anderson Silva é diferente do que uma luta contra qualquer outro ainda assim, para mim, no papel, o Adesanya é o melhor striker dessa categoria e se o Borrachinha bate o Romero ele vai ter à frente dele três caras cujo carro-chefe é a trocação além do Borrachinha, Kelvin Gaston, que tem o wrestling como base mas a mão esquerda virou carro-chefe há muitos anos, inclusive e o Robert Whittaker e o Kelvin Gaston poderia, claro, recorrer ao wrestling, voltar a ser um wrestler mas olha a diferença de tamanho o Kelvin Gaston tem 1,75m de altura e 1,80m de envergadura é o menor lutador dessa categoria e o Adesanya tem 1,93m de altura e 2,03m de envergadura então ele seria golpeado muito antes de conseguir encurtar a distância com o cara que mede tempo e distância, o timing de golpes dele é simplesmente no estado da arte Robert Whittaker teria que fazer 25 minutos de trocação com ele que tem um currículo tão extenso no Muay Thai, Kickboxing e no Boxe Profissional e o Borrachinha, por mais que tenha mão para riar e seja muito mais forte fisicamente a gente tem todas as questões, se aguenta longas jornadas e se aguenta a movimentação, troca de base do Adesanya porque o brasileiro é um lutador mais estático, pragmático e até previsível na minha opinião, os piores encaixes técnicos no momento são os caras que são muito bons no seu ponto fraco e aí o Chris Weidman, mas está longe porque perdeu para o Jacaré o Chris Weidman tem um double leg fantástico na velocidade da luz o Yo-Yo Romero se passar pelo Borrachinha tem wrestling para arremessar o Adesanya de novo e de novo e até o próprio Ronaldo Jacaré se bota o Adesanya para baixo, o Adesanya não levanta mais ele é, como a gente sabe, um faixa azul de Jiu-Jitsu mas de novo, o Jacaré tem quase 40 anos é mais de 10 anos mais velho será que ele vai ter explosão, timing, a velocidade para encurtar a distância e entrar nas pernas do Adesanya antes que ele se mova, antes que ele crie os espaços e os ângulos? o Adesanya pediu publicamente para o UFC tomar o cinturão do Robert Whittaker e lutar com Kelvin Gaston pelo cinturão linear isso não vai acontecer o problema do Robert Whittaker não é grave ele deve voltar a treinar de 4 a 6 semanas então não acho que justifique nenhum cinturão interino quanto mais você tirar o cinturão do Robert Whittaker então acho que o Adesanya ou vai esperar o vencedor de Whittaker vs Gaston que deve ser uma luta casada novamente ou fazer mais uma luta e essa luta pode ser com o Ronaldo Jacaré que também é top 3, está esperando e é um duelo inédito outra possibilidade é o Adesanya pegar o vencedor de Borrachinha vs Romero que se enfrenta no dia 27 de abril no UFC Miami mas em suma, não acho que a vitória sobre Anderson Silva desabone Israel Adesanya de nenhuma forma acho que o Adesanya teve uma das melhores atuações dos últimos anos apesar de ter ficado mais velho o Adesanya fez o que poderia ser feito com o cara da técnica e da envergadura do Anderson Silva além de ser esse striker brilhante ele fala muito bem ele é um bom comunicador ele é desembaraçado perante as câmeras então parece que tem uma tendência do UFC acelerar ele botar logo ele numa luta pelo cinturão esse é o meu prognóstico esses são os meus dois centavos o que vocês acham? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam para não perder nenhuma resenha do canal do Sexto Round o nosso próximo vídeo é o meu palpite sobre Caim Velasquez vs Francis Engano uma luta que rola nesse fim de semana então fiquem aqui conosco um grande abraço a todos e até a próxima